Muito se fala sobre a terrível agenda de Rafael dos Anjos, que há oito anos só enfrenta o que há de melhor nas categorias até 70 e 77 quilos, duas das mais populosas de todo o MMA. Mas também não podemos mais dizer que a rotina de Thiago Santos e o Barreta fica tão pra trás assim. Isso porque o Carioca pegou uma sequência muito pouco amistosa, contendo Ian Blachowicz, John Jones, Glover Teixeira e Alexander Rakic, o que há de melhor na categoria até 93 quilos. E agora, pra completar o lance, ele tá prestes a ser escalado pra receber o da gueixanês Magomed Ankalaev no top 5. Segundo a ESPN americana, eles farão a luta principal de um Fight Night no dia 12 de março de 2022. Já a cor do verbal, falta só assinar. Minha indicação original era fazer Marreta vs Blachowicz 2 pra liberar Rakic vs Ankalaev e definir quem vai disputar o cinturão depois do ProRasca. Como o UFC foi por essa direção de não botar pra brigar logo, né, duas das maiores promessas, o polonês ex-campeão deve acabar com o próprio Rakic. E aí sobraria o Anthony Smith, que ainda vejo como a melhor opção pro brasileiro Paulo Borrachinha na sua estreia com 93 quilos. Lembrando que na coletiva de imprensa do último sábado, o Dana White foi perguntado e reforçou que não vê mais o brasileiro como peso médio. Quanto ao caso do Marreta, mais uma vez fica clara aquela tendência da empresa ir renovando o plantel. Porque o Marreta vai fazer 38 anos em janeiro, já teve a sua chance de disputar o cinturão e tem também uma derrota pro atual campeão, Glover Teixeira. Ele ainda é o segundo top 5 mais velho e ser o escolhido pra matar esse abacaxi no peito não é nenhuma coincidência. O Ankalaev tem 29 anos, é quase 8 anos mais jovem, é maior do que o Marreta e principalmente, na minha opinião, é o segundo melhor grappler desse top 15 atrás apenas do Glover Teixeira. Tanto que a base do cara é no wrestling greco-romano. Inclusive a força no setor ficou evidente na luta contra o Nikita Krylov, né, o ucraniano que é um bom grappler, mas foi quedado 3 vezes com grande facilidade pelo Ankalaev. O problema é que o daguestanês não é nem um pouco unidimensional, em pé a encrenca também é grande, tanto que ele dominou Volkan Ozdemir e Ionkutelaba, dois strikers respeitáveis dentro da divisão até 93kg, em lutas de kickboxing. Já disse aqui no canal também, Ankalaev, Prohaska e Rakit são os 3 cavaleiros do apocalipse nessa categoria quando olhamos pro médio e longo prazo. A questão passa a ser se hoje ele já tem o que é necessário pra passar por um veterano cheio de armadilhas como o Marreta. O Johnny Walker, na última rodada, também representava a renovação e ficou pelo caminho. E aí falando em experiência, o Russo nunca completou 5 rounds, o máximo que fez foi 4. E o Marreta já esteve lá duas vezes, sendo uma delas contra o John Jones, o maior da história da categoria. Vou ser bem sincero aqui com vocês, como sempre tento ser, pelo encaixe de jogo não vejo o brasileiro como favorito. Acho sim que o Ankalaev vai entrar pra trocar com ele, como faz com todo mundo. Mas se a mão do Marreta começar a assustar, a incomodar, ele tem wrestling de alto nível pra mudar o curso da luta. Aí puxo pela memória a lembrança de como o Glover botou o Marreta pra baixo 3 vezes, o Eric Anders quedou o cara 6 vezes, Gerald Michardt outras 3. O Marreta precisa muito fazer um campo estratégico para o wrestling. Não sei se o Steve Moco ainda puxa esse tipo de treino lá na American Top Team. Mas se for o Steve Moco, que esteve na seleção olímpica de wrestling dos Estados Unidos em 2008, junto com o Henry Serrudo, Daniel Cormier e Ben Askren, tem que virar o melhor amigo do Marreta nos próximos 4 meses. Porque em pé sou mais o brasileiro, e uma vez que frustrar o Ankalaev no setor, passa a ser uma questão de negar a queda ou não. Se for feliz em barreirando duas promessas em sequência, cara, acho que o Marreta fica a uma vitória disputar o cinturão de novo. Claro, nesse cenário seria melhor pra ele que o campeão não fosse mais o Glover, e sim o Pro Haska, um cara que ele nunca enfrentou. Mas ainda assim, de todo modo, fica muito perto. Com tudo isso dito, o Ankalaev ainda é um cara bem cerebral, com QI de luta alto. Não se arrisca tanto, escolhe bem a hora de entrar e sair dos golpes. Não é extremamente agressivo, como o Pro Haska, por exemplo, consegue temperar a luta, né? Faz combinação de mão com chute, com entrada de queda, e por isso, por uma pequena vantagem, uma pequena margem, vejo 55 a 45 o Ankalaev. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento, Marreta versus Ankalaev? É só bucha pro Marreta? O UFC tá jogando só mina terrestre na direção do brasileiro? Será que tem alguma coisa contra ele? Ou não? É o desafio que o Marreta precisa pra provar que ainda consegue ser campeão do mundo. Vocês levam fé no Marreta nesse casamento aqui? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar um joinha, agradeço bastante, porque ajuda o material do sexto round a circular pelo YouTube. E aos membros do canal, essa semana vai ter um daqueles vídeos exclusivos pra você. Eu vou falar sobre uma coisa de bastidores aqui, que eu tô pra falar há algum tempo. E esse vídeo vai sair essa semana. Se você quiser virar membro e também concorrer a 10 camisas nesse mês, na live do finalzinho do mês, e pegar logo esse vídeo, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem à noite, em que eu falei sobre a nova casa de John Jones. Ele se uniu com o Henry Serrudo e tem muita coisa diferente aí, um cenário todo novo. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.